Criada em 2020, a área de investimentos sustentáveis e de impacto do BTG vem estruturando oportunidades que gerem retorno financeiro ao investidor e impactos positivos para a sociedade. No mesmo ano, o BTG se tornou a primeira instituição financeira brasileira a participar do Global Impact Investing Network, organização criada para aumentar a escala e a eficácia dos investimentos de impacto no mundo. E ainda em 2021, se tornou o primeiro banco da América Latina a fazer parte do Sustainable Bond Network da Nasdaq, SBNS, banco de dados da Bolsa Americana, que reúne as informações sobre as principais emissões de títulos sustentáveis no mundo. O engajamento do banco na ampliação desses instrumentos financeiros pode ser medido pelos resultados alcançados nos últimos dois anos. No primeiro semestre de 2021, o volume de emissões rotuladas foi de praticamente o dobro das emissões de todo o ano de 2020. Desde 2016, contribuímos para a distribuição de mais de 7 bilhões de dólares com operações desse tipo. A prova de que o banco está no caminho certo no desenvolvimento de produtos e negócios que gerem retorno ao investidor, levando em conta seu impacto e as melhores práticas ESG, foi o reconhecimento de dois veículos internacionais, a Environmental Finance, que concedeu ao BTG o Prêmio Impact Awards de melhor iniciativa de impacto na América Latina e Caribe, e a Global Finance, que reconheceu o banco como destaque em finanças sustentáveis para mercados emergentes através da premiação Sustainable Finance Awards. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto